Pessoal Vocês estão bem? Sim Vocês são todos da mesma cidade ou não? Mais uma cidade? São todos da mesma cidade Queira cidade bonita lá? Califórnia Brasileira Tem idade da cara de açúcar É É Eu conheço bem na região Aqui está preso Tem uma filha que mora ali em Luiz Antônio que é pertinho Bom pessoal Eu vou fazer a apresentação agora Do senhor Edvaldo Ele é o responsável Proprietário da fábrica Duas Belinas Ele vai explicar um pouquinho A história de vida dele A história da fábrica É um morador Que tem muito conhecimento Então a gente faz Essas pinceladas Dos saberes e fazeres locais Hoje a gente vai ter a grande oportunidade De ter esse contato Com o mestre Da varinha de pesca Além de ser Um artesão Nesse ofício Ele também é pescador Então podem Ficar atento às Histórias de pescador Pescador é mentiroso Olha O pescador tem que Tem que ter muita fé Porque antes Ele tem que orar a Deus Pedir pra Deus Que ele pegue um peixe bem grande Que ele não precise mentir né Porque se ele não tiver fé Mas ela pega um peixinho pequeno É difícil Mas gente Para mim é um prazer Receber vocês aqui Uma honra Pessoal de Ribeirão Preto Quem é de Ribeirão Preto? Como é que fala? Ribeirão Pretense? Ribeirão Pretano Pretano Pretânico? Ribeirão Pretano Pretano? Legal Ribeirão Pretano Pretano Legal, gostei Quem nasce em São José de Ribeirão Preto é Eu pretendo Eu pretendo Eu pretendo É quase meio Eu pretendo É Meu nome é Edivaldo Neves Eu nasci no ano de 1964 Estudei bastante Só no primeiro ano Fui 4 anos Aí no segundo Fiquei mais uns 8 Tá Mas fiz até quase Até quase Mas consegui Mas consegui E Então a vida da gente foi assim Trabalhei muito sempre na roça né E Depois Como eu gostava de pescar Vou morando na cidade Que é capital da vara de pesca Resolvia trabalhar com este aqui A vender vara de pesca Aí comecei a vender vara de pesca O estado de São Paulo Depois de fazer atingir em outros estados De repente Resolvi montar uma pequena empresa E estamos até hoje com uma pequena empresa Mas uma pequena empresa gente Que gera bastante emprego Sabe? Um giro baixo Um giro baixo Capital baixo Mas que gera muito emprego Porque é tudo bom de obra artesanal Isso é muito importante Porque às vezes Uma grande empresa Para gerar tanto emprego Que uma pequena empresa gera Aqui nós Em média A gente consegue dar emprego Para 40 famílias Entendeu? Então Eu me sinto orgulho disso Apesar de eu não ganhar dinheiro Mas eu me sinto orgulho De fazer De fazer Girar a economia Um pouco da economia Do nosso estado Do nosso município Do nosso país né Então Isso daí É a pequena história Das duas velinas Duas velinas É É o nome Aí o nome Eu falo assim Mas o que tem a ver Dois velinas com pesca? Pra dizer a verdade Quase nada É Acontece o seguinte Que Quando a gente comecemos A trabalhar Com vara de pesca Então os Carro do momento Era Chamava velinas Ford velinas É O segmento do corcel Então A gente começou A trabalhar com esses carros E visitar as lojas Entregando esse material Aí a gente tinha Uma velina Aí com o tempo A gente foi trabalhando E tal Conseguimos comprar outra velina Aí o nosso cliente Fala assim Nossa Você é da fábrica Que tem duas velinas? É Eu sou da fábrica E das duas velinas Então aí ficou Dois velinas E também Para poder homenagear As mulheres Que antes As mulheres não pescavam Então A partir das duas velinas É um nome bem Feminino Então está incentivando Também As meninas As mulheres A aprenderem a pescar E eu estou vendo Que isso aí é muito As famílias Os homens já estão levando A esposa No meu tempo Eu era adolescente As mulheres não pescavam Eu não lembro de mulheres pescando Quando eu era adolescente E hoje a gente vai nos pesqueiros Nos rios Nos ranchos Nas pousadas As mulheres vão arrebentar As mulheres vão arrebentar Sabe? As mulheres vão Vai com os homens no bolso Um pouco tempo Já pensaria Vai com o bolso Porque as mulheres São muito mais Dedicadas Quando elas querem fazer Elas são bem dedicadas Então eu acho que isso daí Valeu a pena Por isso eu estou contente Continuo Pobre Mas rico Pobre de grana Mas rico de Conhecimento De alegria De experiência Então eu vou convidar vocês Para vocês entrarem aqui Dentro da fábrica Para vocês verem Mas não está na atividade agora Porque eles trabalham Até as 11 horas do fábrico Mas tem esse material aí Qualquer dúvida gente Qualquer pergunta Se vocês quiserem fazer Se eu puder responder Eu vou responder Se eu souber É diferente a plantação Da varinha de pescar Com o bambu Normal? É né? Aquelas varas ali É varas de bambu É É varas de pesca Aquelas varas grandes Ah tá Mas a espécie A qualidade dos bambu É outra Esse bambu O nome comum dele Para nós Ele chama cana da índia Ah O nome científico Eu nem sei Tá É Eu ouvi falar Mas se eu for repetir aqui Eu vou atrapalhar tudo Então é a cana da índia A gente trabalha com a cana da índia E o bambu chinês Que é o bambu A vara preta Que é uma raridade É muito rara Então esse bambu aí Ele é Ele é uma grama Uma gramilha Né? O que acontece Aí você planta um pedacinho Uma moitinha E as raízes E as raízes Vai andando tudo Por baixo do solo E vai surgindo os brotos Tá? Então você planta uma pequena área Com vários anos Sei lá De um grande espaço É E vai vir Não é da nossa flora também Aí ela vai dando um desporte maior Vai crescer É O bambu é o seguinte Quando ele brota Você corta ele A primeira brota Vai dar De um metro Oitenta Um metro Um metro e meio Até dois metros Até dois metros e meio O máximo Na primeira brota Aí quando chegar em outubro Do outro ano Ele vai brotar de novo Vai sair sujo Nova brota Aí essa brota Vai crescer mais Pra buscar luz Entendeu? Aí vai sair a vara mais grande Né? Aí no próximo ano Se você não cortar Aquelas pequenas vão morrer Aí vai nascer novas brotas E essas brotas Vai buscar o sol Vai buscar luz Vai crescer mais ainda Sabe? Então quanto mais tempo demora pra cortar É O bambu Não que ele é mais velho Ele vai ser brotas novas Que cresceram Pra poder alcançar a luz E for mais grande Entendi É Então ele O adequado é cortar cada dois anos Ele precisa de água Não Tudo precisa Mas assim Ele não precisa de uma regação regulada Sabe? Na beira do rio É Ele dá em qualquer... Ele dá no... Em qualquer assunto No alto também Inclusive na... O bambu Cana da Índia É... E quanto mais altitude Melhor a linha de qualidade A torrinha Aqui na regional Essa torrinha É o melhor lugar Para produzir o bambu Que tem 1.700 metros de altitude Entendeu? Quanto mais alto Ao nível do mar Mais o bambu espalhado Mais resistente Mais de corte Entendeu? Quanto mais é A nível do mar Mais... Ele é mais prático Tá bom? Mais alguém quer fazer alguma outra pergunta? Você planta bambu para o que você utiliza? Não planta É difícil... Existe uma plantação de bambu? Comercial? Existem várias E você não planta bambu? Não planta Não planta Eu não planto porque eu não tenho sítio Eu não tenho fazenda Para plantar Eu compro das fazendas E planto Tem... Os nossos fornecedores Que plantam Inclusive aqui em Torrinha É... É... A maior plantação de bambu Que existe no Brasil Está no município de Torrinha É no município vizinho aqui É a fazenda do Sebastião Filho Com o advento da vara de Gaio Caiu as suas vendas? Ou... Com a vara... Com a vara... É... Telescópio... Aquelas... Não... Não caiu Mas deveria ter aumentado Aumentou os pescadores Os pescadores já triplicaram Mas mantém o mesmo... Mesmo padrão de venda, sabe? Porque a gente concorre diretamente com o produto e a mão de obra chinesa Então é... Ideal, né? É uma luta... É uma luta... Eles de... De canhão e eu de foice, não? É... Mas... Mas... Nós não abandonamos a foice, sabe? Estamos juntos, né? É... Mas... Eles também tem que comer, né? Eles também tem que sobreviver E o tipo de pesca da varinha com o outro é completamente diferente, né? Essa pesca de bambu, ela não é mais... Como que eu diria? É mais simples, né? Qualquer um pode pescar uma varinha, né? Pescaria da varinha de bambu é... É o seguinte... É uma pescaria mais... Raiz, sabe? Sim, sim É uma pescaria raiz É uma pescaria que... Que provoca uma adrenalina maior em quem captura o peixe Porque... Quando você pega um peixe de um quilo num... Num material que você pagou mil reais, entendeu? Entendi Aí você fala, pô, eu paguei mil reais numa carretilha, numa vara e tal Pra poder fazer esse arremesso pra pegar esse peixinho Aí você vai lá, pega um negócio que custa 10 reais ou 15 reais E captura um peixe a mesma coisa que o outro E aí você... A aflição... O drag da aflição é seu braço, entendeu? Então a adrenalina é muito... É... Vamos supor assim... Se eu vou lá, tô com uma carretilha Eu peço com carretilha também É... Tô com uma carretilha, uma shimami E pega... Pisco pega um peixe, uma piapá Tudo bem Né? Meu coração tá 85... 90... Ele vai pra 110... Né? Vai pra 110... Vai pra 110... Mas se eu pego na vara de bambu... Vai pra 130... Né? As batimentos... Então... A emoção é muito maior... Sabe? Quando escuta o barulho... Caio tudo... Gente... É coisa... É muito emocionante... Eu acho que todos os pescadores devem experimentar pescar com vara de bambu Porque é muito bacana... E nos pesqueiros hoje oferecem essa oportunidade De pescar com a vara de tilápia... Piau... Nos pesqueiros... Até o tamba... Até pirarara a gente pega na vara de bambu... A vara própria pra pirarara... Uma vara de bambu é... É a sensação... É a sensação do momento... Ela enverga... Mas ela quebra também? Dependendo do trânsito... Ela quebra? Caraca... Você vai não falar pra ninguém... Graças a Deus... Quebra... Não fala pra ninguém... Não fala pra ninguém... Se não quebra... Se não quebra... Ela quebra é o outro... Ela não quebra... Ela não quebra... Ela não quebra... Não pode ser... Quebra... Mas não quebra é fácil assim... Sabe? É difícil... Mas quebra... É... Mas é... Até a gente não é eterna... Hã? Até a gente não é eterna... E a vara não pode quebrar... A gente se quebra... Veja... Quebra... Quebra... Então tem que quebrar... Porque... Nada é pra ser... Agora a vantagem da vara de bambu... Uma das grandes vantagens que eu acho... O bambu é um produto renovável... Entendeu? Não faz parte da nossa flora... Entendeu? Que ele é biodegradável... Então você pode pegar o bambu... Pescorro... Não vou levar esse aqui pra casa... É muito barato... Para com isso... Que bom eu vou guardar isso em casa... Pode deixar abandonado na beira do rio... Desde que tire a linha... Tirou o gol... Porque o bambu é biodegradável... Ele vai... Ele vai decompor... Sim... Rápido... Entendeu? E agora... Enquanto uma vara de fibra de carbono... Se você deixar lá na beira do rio... Daqui a 200 anos... Os nossos tataranetos que foram lá... Ainda vão encontrar aquela porcaria lá... Entendeu? A fibra... Então a vara de bambu tem esse lado ecológico também... Que é muito bacana... Que eu acho bacana... E... Nós precisamos conscientizar... Os nossos adolescentes... Os homens... Para que... Não abandonem essa tradição... Da vara de bambu... Porque se no Brasil... Que tem... Nós já estamos com 500 anos... 500 e poucos anos... Aqui né... Desde lá né... Estás pescando com vara de fibra... De carbono... Vara de... Fibra... De vidro... Eu imagino o tanto de vara... Que já foi consumido... Eu acredito que já tinha... Os rios já tinham uns 10 centímetros no fundo... Já tudo de... De carbono... Tá... Porque... Muita gente pescando... Muitos e muitos anos... Eu perco... Duas ou três áreas esse ano... Do outro... Porque eu perco... Mais duas ou três... Mais mil milhões de pessoas perdendo... E essa vara... Ela fica lá no rio... Ela não vai... Decompô... A água... Principalmente a água doce... O bumbu... O bumbu não... O bumbu... Além de não afundar... Ele vai parar em algum lugar... Logo que ela apodrece... Os bichos já comem... Né... Alguém... Tem mais alguma pergunta... Gente... Desculpa aí... À vez eu não consigo responder direito... Porque me perdoa... Mais alguma dúvida... Gente... Pode perguntar... Aproveita... Coloca aí a impressão... Vai a impressão... Vai... Vamos conhecer? Vamos entrar então? Vamos... Pode entrar gente... Por favor... Acompanha ela lá... Eu vou mais para trás... Eu sou pescador... De vara de mão... Meu pai e minha mãe... Foi quem me ensinou... Honrar a tradição... Isto vem de família... Amar a natureza... Foi Deus quem fez os rios... Foi Deus quem fez os rios... Os peixes e a terra... E tantas belezas... Fabrico varas e bambu... E foi com elas que eu fisquei... Primeira pia para... Com essa peça rara... A tradição não para... Duas belinas pescador... Não para trás... Vamos ficar retinha... Então você tem um artesão... Você faz esse trabalho aqui... Rafa, dá para você ir dar uma vaga para ele dizer, como é que você não sonha? Então, por exemplo, para aprender a fazer esse trabalho aqui, vai em média dois anos, se a pessoa for, sabe, se for dedicado, vai dois anos para aprender a fazer esse trabalho. Agora ainda há dois anos, está começando ainda, né? Mas vai muito tempo para ficar bom. O que tem que entender? Como é que você está fazendo? É. Mas vamos lá, não precisa ser, não precisa ser legal. Não precisa ser legal. Obrigado. Então, a origem dessas marchas é por causa desse trabalho, de marchando o que é algum tipo de bombuna. Não, ali é que a bomba é quieto, bombuna, mas ali está, né? Só precisava embaixar o que era isso. Uma bala aberta, depois de treinada, ela é de uma bomba. Depois era prontinha, envergonzada, assim? É, depois que dá para levar. Ah, porque é bem menos de 100 reais, viu? É prontinho. Invergonzada. Nossa, tudo da balona, tudo de ar. Agora é a preço de cerveja. Não entendi, né? Olha isso. É. Agora, esse é o segundo queimadinho que ele está fazendo aí, é simplesmente para melhorar a imagem. Ah, é verdade. Não tem muito a ver, não. Mas, é... Essa, de repente, só na separada com a ponteira de cerveja. Esse queimadinho, é. As duas, para a ponteira de cerveja, então? Vai. 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 Vai, vai. 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 Quando eu acorde assim, não, está seco, está seco, se ele é verde, você endereita ele em volta de novo, tá, ele não está seco, estava voltando, agora não tem que ser seco, ou quase seco, menos umidade melhor, estava quase seco. É isso aí gente, quer ir para o próximo passo para ver, ó, esse bambu aqui é um bambu artesanato, tá, ele trabalha com esse treino em mim também, para fazer artesanato, para fazer cabuinho, para fazer isso também, ou com isso ali também, ó, para fazer outro bambu, para fazer outro bambu, ele não é só com várias de fechar aqui, ele não trabalha, gente, O trabalho também é um pergolário, um parê, um... Pronto! Na verdade, eles que mantêm a inteira. Tem um ozinho aqui, ó. Tem, ó. A varinha velha, gente, ó. A leão... Olha, tem as varas também, ó. De emenda, ó. Uma ponteira de fibra, ó. Aqui, ó. Essa vai ficar aqui dentro dessa outra e uma varinha. Oi, querido. Pode? Pode tomar. Não, é que eu posso tomar um gato. Ah, no gato? Pode, pia? No gatinho? Vai lá. Falei. Falei. A gente trabalha com os seis. Tem a oito tamanho, tá? Começa o dar o número zero, vai até o número sete. Isso está relacionado com o tipo de queixo. Também. É... Por exemplo, uma de queixo muito pequenininha, com as alinhas pequenininhas aqui naquela lá, que é o número zero, usa, se... Pessoas que pescam no Pantanal, usa pra pegar o peixinho... Ah, isso, tu sabe? Pra fazer isso, tem que pegar o peixe grande. Então... O banheiro é todo o barco e pega o peixe. Pode pegar o peixe maior. Então essa daqui é o número zero? É. É um peixe bem pequeno. Não, pode pegar o peixe grande também, mas é mais prático pegar o peixe pequeno, né? Porque... Vai jogar um pouquinho de quirena ali, se o peixinho vem, você... É mais indicado. Mais indicado. Mas pode pegar o peixe pequeno, que é mais grande também. Agora aqui, ó, gente. Quero que vocês vejam aqui, ó. O bambu chinês, o tamanho que tem também, ó. Só tem bambu chinês que querem ver aqui, ó. Ó. Tamanho do bambu chinês. Isso daqui, ó. Uma cadeira dessa? Muito raro. Só existe uma fazenda no Brasil, porque temos hoje isso daqui. Você viu uma cadeira? Rarinho, só porra. Ai, quem é que fala? Não faz pra ele saber. Quem é que eu vejo? Olha, que lindo, tipo assim. É, que eu não percebi. É, que eu vejo, né? É, que eu vejo, né? É, que eu vejo. É, que eu vejo com corinha, né? É. É, uma torrinha que produz com corinha. É, que eu vejo, com corinha. É, é, isso aí eu vejo com o chinês. Estão perguntando se a folha do, da canada índia, é bom pra fazer chá, Não tem esse conhecimento Então eu não vou recomendar Porque eu não sei Eu só sei que o brot do bumbu Desse bumbu caradaim Quando ele está com o olho no fim É bom fazer comida É gostinho É alimentar O brotinho é O olho de quando ele está Sai assim O brotinho dá um palmitinho É muito bom Eu já comi mais há muito tempo Mas eu não sei preparar Já comi já porque alguém preparou Trabalho aqui Vou mostrar para vocês Porque eu roubo o fojo O fojo é só pegar uma vaga Você vai pegar uma vaga Você vai pegar uma vaga Você vai pegar uma vaga para quem quiser Você consegue acabar com a vaga Só ver para vocês verem Como é que essa vaga é a vaga Vamos ver essa vaga É isso aqui é uma coisa bem importante Você vai pegar ela Se vocês puderem vir para o lado de cá Para vocês verem melhor Ela vai ficar limpa Vai matar os fungos Teneras Alguma doença Teneras Essa caloria já vai matar E vai o bambu Ficar mais resistente Olha que interessante Eles são culpados Eles são culpados Vem ter bambu Eles se trouxeram Esse aí veio do Japão Em 1905 Quando veio as primeiras imigrações japonesas Para o Brasil Trouxeram esse aqui Antes de 1905 Antes de 5 Se despeçam o bambu E vai endereitar Vai endereitar Fica limpinha Todo sal É Uma espécie de tratamento de bebê É Uma espécie de tratamento de bebê Isso E para fazer matar o chumbo O chumbo vai Compreendente O botaquara do Brasil Bastante A taquara A taquara brasileira mesmo É legítima Ela serve para Fazer cabo de inchada O material O oco dela É bem menor Ela tem mais massa Bem mais reforçável Apesar que existe Diversos bambus brasileiros Também Outras espécies De bambus Que quase não tem utilidade Essas noites de bambu Que a gente vê por aí A maioria não é da nossa fora É tudo que vem de fora Principalmente da China Do Japão Do povo asiático Porque antes do século XX Antes de chegar Do Japão Pescava Pescava Mas era com vara Tirava do mar Não era com vara de bambu Era com vara de bambu Com outro bambu E eu mesmo pescava Quando eu era criança Tinha muito de bambu gigante No sítio que a gente morava Então eu não sabia Aquele galinho De nada Assim Não é ruim Aí eu pegava aquele galinho Do lado E fazia a varinha Para aquilo lá Mais curto É Mais curto Dava até uns dois metros De pouco a abundância Ele fazia Que era um bambu gigante Então é assim E pescava também Com folha de coqueiro A folha de coqueiro Você limpava ela É a folha de coqueiro Dá um like Pescava boa também Pescava com sapeixo Ah, sapeixo Sapeixo Não é sapeixo? Sim, sim Então a Sapeixo O pessoal mantive mesmo Eu pescava muito Pescava Pescava Mas era Traíra Esses peixes mais grudos Não era nevada Não era nevada Mas era muita rede Não tinha muita consciência Do que era Já tinha muito peixe Esse bambu aqui É do São Paulo Isso daqui Vai lá Para fazer revestimento Tá? Isso daqui vai ser Eles fazem um trabalho Põe um coladinho Com o outro Assim Para fazer um revestimento Fica lindo 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 Coisa para vestir Tá? Muito legal É um rombozinho Para revestimento É isso gente Ô gente Pode fazer a pergunta Gente Pode fazer a pergunta Bem simples Tem que estar verde Para ser cortado Se ele secar Lá na roça Ele não presta mais É Mas ele não tem água Existe bambus Que tem água Que até consegue salvar vidas Se você está perdido Na célula Corta o bambu Corta E pega água E pega água potável Esse bambu Ele não tem reserva de água Ele só é ovo Ele só é ovo Mas não tem reserva Agora tem muitos bambus Que tem reserva de água E ele tem época Para ser cortado Para ser uma musculidade Ou pode cortar qualquer época Não deve cortar qualquer época Mas corta Mas não deve Os meses para cortar bambu Tem que ter R Todos os meses Que tem R Reboca e cortar bambu Melhor resistência Melhor qualidade É Aí fica melhor É A vida mais longa Entendeu? Nem de essas pequenas Não é só Produção de varas De pesca O senhor também Tem bambus Para Decoração Decoração Artesanato 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 Porro de casa Porro de casa Tem 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 uma cadeira Diz Vem 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 é 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 o prêmio de qualidade do Brasil o 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